Edmundo e Edmilson, botando o Brasil pra dançar. Dizer o que você fez comigo, me deixou quase maluco de amor. Desesperado, completamente apaixonado, vem me ver. Alô, posso falar, não tem ninguém com você. Se ele estiver por aí, diga amor, vou engano. Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluco de amor. Desesperado, completamente apaixonado, vem me ver. Você fez amor, como ninguém fez comigo. Me mostrou o paraíso, e depois me abandonou. Você me deixou, como um louco alucinado. Sou menino apaixonado, me sentindo em suas mãos. Como virgem, tocado pela primeira vez. Como virgem, como virgem, como virgem. Tocado pela primeira vez, como virgem, como virgem. Você fez amor, como ninguém fez comigo. Me mostrou o paraíso, e depois me abandonou. Você me deixou, como virgem. Você me deixou, como louco alucinado. Como virgem, como virgem. Tocado pela primeira vez. Como virgem, como virgem. Você me deixou, como virgem. Pelo menos nessa vez, vê se me entende Que coloque-se uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar pro meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, já apaguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Pelo menos nessa vez, vê se me entende Que coloque-se uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar pro meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, já apaguei Por favor, por favor Por favor, não me ponha seu castigo Joga essa mala no chão Joga essa mala no chão Trante a porta e me beija Quero viver com você É o amor mais gostoso Quero transar com você É os meus sonhos e amor Tira de dentro de mim Esse amor que deseja Joga essa mala no chão Trante a porta e me beija Joga essa mala no chão Trante a porta e me beija Joga essa mala no chão Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vá embora, é você que eu tanto quero Estou falando sério, não vá me esquecer É bom demais viver com você Viver a seu lado me dá prazer Não vá embora, não me deixe na solidão Pois dói demais meu coração Você foi a primeira pessoa Que eu me entreguei pra desportar Mas agora eu descobri Que não valeu a pena Eu te amar Não vá embora Se você for Me leve com você Não vá embora Não me deixe só Eu não quero te perder Cadê a verdade que você falou? Dizia que eu era o seu amor Não vá embora, é você que eu tanto quero Estou falando sério, não vá me esquecer É bom demais viver com você Viver a seu lado me dá prazer Não vá embora, não me deixe na solidão Pois dói demais meu coração Você foi a primeira pessoa Que eu me entreguei pra desportar Mas agora eu descobri Que não valeu a pena Eu te amar Não vá embora Se você for Me leve com você Oh, não vá embora Não me deixe só Eu não quero te perder Edmundo e Edmilson Portando o Brasil pra dançar Flutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Domina o meu coração Esse jeito de menina Me enlouquece de paixão Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar De amor 7133952714 7133952714 Edmundoedmilson.com.br Flutuando pelo céu Conquistando seu amor Beijos com sabor de mel Apaixonado Apaixonado eu estou Esse amor que me fascina Domina o meu coração Esse jeito de menina Me enlouquece de paixão Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar Quero te amar Quero beijar Fazer você delirar Quero abraçar Te desejar Fazer você flutuar De amor Já faz tanto tempo que ela não liga pra mim Já faz tanto tempo que eu deixei de existir Agora tento viver e esquecer desse amor Ela parece bem tarde e a noite me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você é verdade Por quê? Porque hoje sonho que não quero amar você Por isso Fora, esqueça meu rosto, meu nome, minha casa Siga seu rosto, não consigo te esquecer Fora, esqueça meus beijos, meu modo, minha casa E caia no mundo Me faz esquecer, amor, não sei Fora, esqueça que eu vivo E tudo que eu faço, Deus me ensina Não esqueça de mim, afinal pra esquecer Você tem experiência Foi procurando emoções E por isso parti Em busca de sensações que eu nunca senti Ao descobrir isso tudo Era só fantasinha, voltei Pois avistei a verdade O que eu quero na vida é você Adeus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sonho que não quero amar você Por isso Fora, esqueça meu rosto, meu nome, minha casa Siga seu rosto, não consigo te esquecer Fora, esqueça meus beijos, meu modo, minha casa E caia no mundo Me faz esquecer, amor, não sei Fora, esqueça que eu vivo E tudo que eu faço, Deus me ensina Não esqueça de mim Afinal pra esquecer Você tem experiência Não esqueça de mim Afinal pra esquecer Você tem experiência Eu, 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 eu Não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Deus, como eu te quero Não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Os ciúmes que me fez Eu não quero mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo E tire essa dor De dentro do meu coração Não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Deus, como eu te quero Não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Os ciúmes que me fez Eu não quero mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo E tire essa dor De dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo E tire essa dor De dentro do meu coração Eu sinto falta dos teus beijos Eu sinto falta dos teus beijos Essa é uma história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravada no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão Rola nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é uma história De um novo herói Cabelos compridos Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravada no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão Rola nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Amor amor Tô te ligando de um orelhão Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas Você fez maravilhas Loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Edmundo e Edmilson Botando o Brasil pra dançar Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Meu amor eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor Em toda pele de um leão Esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada a mim Você é tão fria E eu te querendo Amada a mim Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Eu tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Edmundo e Edmilson ao vivo Mesmo que pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Eu quero e não consigo esquecer Que não adianta chorar Chorar não traz mais lamento Amada minha Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Que eu quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem Que eu quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teus carinho Amor Sem você Vem Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou Ou quem passou Passou Vem 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 Edmundo E Edmilson Botando o Brasil pra dançar Os segundos Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem Que eu quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teus carinho Amor Sem você Vem Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Vem 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 Edmundo E Edmilson Ao Vivo Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo Da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Eu tô sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor Volte pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Eu não sabia Eu não sabia Que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo Da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Eu tô sozinho Não aguento a solidão Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor Volte pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Edmundo e Edmilson ao vivo Como foi tão bom A gente se encontrar Eu estava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resista até o fim Toca o seu corpo É viajar do céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo É viajar do céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu estava precisando de alguém assim Um canto reservado Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resista até o fim Toca o seu corpo É viajar do céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Toca o seu corpo É viajar do céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Vem me amar Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Edmundo e Edmilson Botando o Brasil pra dançar Dizem que o coração Não pode se dividir Mas o meu se divide Entre ela e você Se ela é linda Você é bela Se ela é demais Não te supera Se ela é perfeita Você não fica atrás Só que ainda não sei De quem gosto mais Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Vem de vida entre ela e você Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Vem de vida entre ela e você Dizem que o coração não pode se dividir Mas o meu se divide Mas o meu se divide Entre ela e você Se ela é linda Você é bela Se ela é demais Não te supera Se ela é perfeita Você não fica atrás Só que ainda não sei Só que ainda não sei De quem gosto mais Só que ainda não sei Pra ficar com você E com ela Me de vida entre ela e você Edmundo e Edmilson ao vivo Parabéns Parabéns meu amor Essa canção Essa canção eu te ofereço Eu sou muito mais feliz Por ter você sempre ao meu lado Você é o amor que eu sempre quis Sou seu eterno apaixonado Que essa data se repita Por muitos anos em tua vida Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Parabéns minha querida Você é minha felicidade Todos se orgulham de você Sua família As amizades Peço pra Deus te proteger Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sou muito mais feliz Por ter você sempre ao meu lado Você é o amor que eu sempre quis Sou seu eterno apaixonado Que essa data se repita Por muitos anos em sua vida Eu te amo, eu te adoro Parabéns minha querida Você é minha felicidade Todos se orgulham de você Sua família, as amizades Peço pra Deus te proteger Você é minha felicidade Todos se orgulham de você Sua família, as amizades Peço pra Deus te proteger Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam, me guiam, me guiam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo, me guiam, me guiam, me guiam Eu sigo, nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor E seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando digo que não devo te amar Meu coração me diz que é ela e não tem jeito Eu sempre fiz e tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz e tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Toda estrada tem espinhos Pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou Meu coração mandou Pode ser que assim sozinho Cruze o meu destino Um anjo protetor Meu verdadeiro amor Quer alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador O meu amor não pode ser Uma paixão Tem que nascer Crescer Brotar com emoção E ter nos olhos Corpo, alma E coração Tem que ser forte Pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar A direção O meu amor não pode ser O meu amor não pode ser Uma ilusão Edmundo e Edmilson Botando o Brasil pra dançar Quer alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador Um sonhador O meu amor não pode ser Uma ilusão 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 O meu amor não pode ser uma ilusão